Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de clown. Um dos killers mais irritantes do jogo inteiro, tá bom? Todo mundo odeia enfrentar esse killer, meu Deus do céu, ele é insuportável. Aí o cara fala assim, é Souza, mas eu gosto de enfrentar ele, é legal. Então você é o diferentão da galera. Não, mas sério, não tem como, velho. Esse killer é muito chato, porque ele tem as garrafinhas dele, tá bom? Aqui ele taca essa garrafa, essa garrafa solta uma fumaça rosa, roxa. E o survival, se ele entrar nessa fumaça, ele fica super lerdo e consegue enxergar nada, tá bom? E a proposta desse vídeo é eu ser insuportável, tá bom? Ser bem irritante, meu, porque esse killer já é irritante, então eu juntei perks e adons super irritantes pra ele. Então vamos ver como é que a gente se sai aqui nesse videozinho, mano. Eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi montar pra vocês. Esses perks aí, eu considero eles bem irritantes, tá bom? São perks chatos. Tem, acho que pode até ter perks mais chatos, mas aí depende dos killers que você tá. Eu acho que essa buildzinha aí vai, pelo menos, encher o saco do survivor, mano. E essa build consiste no... Trilling Tremors, tá bom? Que basicamente, quando eu pego um survivor no colo, todos os geradores que não estão sendo feitos são bloqueados por 16 segundos, tá ligado? Então, esse perkzinho eu considero meio irritante, porque, sei lá, às vezes tu tá lá, tá fazendo gerador pra caralho, daí o killer vai te obriga a sair, tu sai do gerador, daí o killer vai lá e pega o cara, daí ele bloqueia o gerador. Então é muito chato, eu vou tentar fazer isso bem nas partidas pra ver se eu irrito os caras, fechou? Então esse perkzinho, além disso, ele também me dá localização, porque, por exemplo, os geradores que ficam bloqueados, eles ficam em branco pra mim. Ou seja, os geradores que não ficarem em brancos pra mim, quer dizer que tem gente, então é só ir lá, é como se fosse uma informação boa, tipo barbecue mesmo. Aqui eu vou com o Save the Badge for Life, que vocês já estão acostumados, eu uso bastante esse perkzinho, que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, no total de 8 stacks, e a cada hit que eu vou dando, eu consigo mais stack e recarrega mais rápido a minha arma, certo? Porém, se eu bater na obsessão, eu perco duas dessas stacks, tá ligado? Então, é só que não é uma obsessão e bater nos outros caras que eu vou recarregar super rápido a arma pra poder encher o saco deles também, porque eu vou voltar super rápido, já vou tacar uma garrafa neles, então vai ser a nice isso aqui, velho. Aqui eu vou com o Slop Butcher pros caras demorarem mais tempo se curando, porque não tem coisa mais chata nesse jogo do que tu ficar se curando toda hora, ficar o maior tempão se curando, então eu tô usando esse perkzinho pra irritar ainda mais eles distribuir bastante hit com o Save the Badge, pra ver se dá bom isso aqui, mano. E aqui, eu vou com o Frank Demise, que é um dos perks mais irritantes da história, se não o mais irritante. Basicamente, resumindo, quando eu bato no Survival e ele tá carregando um item, ele dropa esse item, e caso ele não pegue esse item do chão durante os próximos 90 segundos, esse item vai ser consumido pela entidade. Eu ainda consigo ver o item, assim, de longe, né, eu vejo a aura desse item, quando eu tô a pelo menos 32 metros dele. E quando o item for acabando, eu vou conseguir ver se ele tá acabando, porque ele vai ficando vermelho, tá ligado? Então, dá pra administrar bem isso, eu usei até esse perkzinho no vídeo da reggae, foi bem bom, funcionou bem. Então é só pra irritar esses caras ainda mais, só bora, mano. E aqui eu vou com o Garish Makeup Kit, tá bom? Que, basicamente, esse addonzinho é super irritante, né, velho? Não pode faltar addon irritante, né, mano? Basicamente, essa fumaça roxa que sai da garrafa, ela fica maior, ela se expande mais, tá ligado? E o Survival aqui sofreu esse efeito, né, vai ficar mais tempo nesse efeito de lentidão, e com a visão toda embaçada, então, ele fica mais tempo na lentidão, e a fumaça é maior, mais expandida pra pegar mais gente e tal. E aqui eu vou com o Cigar Box, tá bom? Que, basicamente, também expande a fumaça, tá bom? Então, vai destacar, vai expandir pra caralho. E, além disso, os caras ainda ficam com a tela mais embaçada ainda, então esse addon faz a tela ficar mais embaçada ainda. Então é justamente pra encher o saco desses caras, mano. E pra completar, pra encher mais o saco ainda, vou aqui com Ebony Memento Mori. É, esse addon, essa oferenda foi enervada, tá bom? Então, antes você enganchava uma vez o cara e depois já podia dar o Mori, agora você tem que enganchar ele duas vezes, ou... Não, duas vezes não, mas, tipo, se o cara já for morrer no gancho, tu vai poder dar o Mori nele, entendeu? Então é bom pra counterar dessas re-strike. Não tem nada mais chato do que você querer usar o CDSzinho, o cara te dá o Mori, então, né? Vou me irritar com isso também, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. É uma mapeia da reggae, meu irmão. Só bora então, velho, só bora. Esse mapeia aqui dá pra brincar, ele é um mapa que dá pra você patrulhar bem, dependendo dos giradores, se os caras fizeram o girador errado, acaba ficando o girador muito perto um do outro. E aí, meu amigo, GG, né? Eu já tô vendo um cara correndo aqui em cima. Ó, eu sei que ela tá ali, porque eu vi a cabeçoe lá dela aqui. Só vi essa máscara ali só, filho, tá? Tá louco. Vamos lá, começar a irritar esses caras, velho. Achei que ela fosse camperar a parte, mas não. Ficou pra lá, voltar. Não, mandou bem, mandou bem. Aqui, ela vai pular a janela? Vai, pode crer. Eu vou pular também, que acho que é a melhor opção agora. Agora sim eu posso tacar a garrafa nela. Ela vai ficar super lera, não vai enxergar nada. E aí, cai, só bora. Só bora, meu irmão. Garrafinha já ajudando. Na hora que eu vi que ele começou a ser igual, eu já vi que tinha sido errado, então... Nem me preocupei, na real. Porque ela tá correndo... Meu Deus, ele não vai conseguir me enxergar, velho. What the fuck, mano? What the hell, velho? A lenda. Bom, vou tentar acertar a garrafa dela o mais rápido possível. Mano, com essa build, se eu acertar a garrafa mesmo... Mano, é muito difícil do cara conseguir fazer alguma coisa, na moral. Muito difícil mesmo. Ele vai ter que só voltar e camperar a parte, talvez, não? Então morreu, simplesmente. Aham, entendi. Nem preciso da garrafa. Eu vou até recarregar aqui logo. Já que demora pra aqui pra recarregar. Recarregar no meio da chase é ruim, então... Pra recarregar enquanto eu não tô em chase nenhuma. Só dei a volta e ela caiu, velho. Achei que ela fosse querer me loopar ali. Só que ela caiu no baitzão, velho. Que eu nem esperava que ela fosse cair, na real. Ó, já tem um itenzinho ali, ó. Já tem um itenzinho ali, que é o Magic Kit, mano. Vou passar por aqui porque eu sou louco. Meu Deus do céu. Pra que que eu faço essas coisas, mano? Mas ok, vai. Vou dar aquele chutinho agora. Se pá, eles vão querer se relar aqui ou... Opa, realmente tem alguém aqui. Eu fingi que foi pra lá, voltei. Ah, aqui não tem saída. Ok, aqui agora é só acertar a garrafinha na Mag. Acertei meio que de ladinho, porém, olha o quão lerda ela ficou. Não tem como ela fazer nada. Ela ficou muito tempo lerda. Usou o Dead Hard ainda, mesmo assim, ainda não conseguiu fazer nada, velho. Perfeito, mano. Ih, agora eu vou tomar a lanterna, hein. Não, tá safe. Agora eu bloqueei o girador, tá vendo? Ninguém vai conseguir fazer por enquanto. Suaveira. Perfeito. Agora eu vou ter que ir na Fang, porque a Fang não é obsessão, né? Vou dar a volta por aqui. Agora eu vou dar a volta por aqui. Não, eu só de raiva, eu não vou bater nessa Kate. Só de raiva. Olha o quanto tempo ela ficou lerda. Olha isso, mano. Kate não, é uma Yui. Olha o quanto tempo ela ficou lerda, mano. O bagulho aqui é ser irritante mesmo, tá ligado? A outra tá aqui, agora sim eu vou nela. Deixar aquela mina ali no chão mesmo. Aqui ela saiu dropando. Foi, sim. Ela tem a caixinha dela, né? Não sei se vale a pena ir nela, porque eu tô com save the best, porém... Ah, vamos, vai. O que que eu vou falar? Agora eu vou dar uma walkzão aqui. Ela só foi reta, ó. Taca a garrafa, ela vai ser obrigada a atacar. Não tacou, então vai tomar o hitzão aqui. Dropou a caixola. Agora vou tacar outra garrafa nela. Ela vai ficar super lerda de novo. E aqui ela toma, só. Bora. Irritando mesmo, velho. Agora vou recarregar. Acabou minhas garrafinhas tudo. Olha o quão rápido eu tô pegando os caras, velho. As garrafas são insanamente fortes. Tá doido, velho. Não vou gastar meu trilho em tremos ainda. Acho que não vai ter ninguém aqui não. Eu acho, né? Não sei. Acho que eles vão estar só naquele gelador lá mesmo. Então, whatever. Eu vou enganchar essa mina aqui. Vou voar naquele gen lá. Vou ver se eu consigo chegar lá até. Mas eu acho que não. Devem estar os três lá, pelo visto. Não sei. Vamos ver. Vou atacar a garrafa aí daqui já. Ninguém por aqui? Tinha. Só que saiu correndo bem antes, ok? Vou pedir que eu vou pular. Agora eu vou dar a volta por aqui. Talvez ela pule na minha cara. Ou ela só vai reto pra lá. Ou ela voltou. Não sei o que ela fez agora. Ela voltou. Pode que ela viu que eu dei a volta. Por e pá, mano. Bom, eu vou tentar acertar a garrafinha. Se eu acertar é GG, mano. Não tem o que ela fazer, velho. Acertar ali na porta da checa. Perfeito. Agora eu pedi que eu vou pra cá pra ela não pular a janela. Vou atacar uma garrafinha aqui. Ah, ela só saiu mesmo. Pode crer. Nossa, pior que acertou ela. Caramba, velho. Passou por cima da checa e acertou. Ela tem dead high. Agora é só esperar. Nice. Acertou ela. E aí GG, né, amiguinho? GG. Bom, já acabaram o gerador. Dois segundos aqui acabaram. Você tá doido, velho? Só correr por aqui. Eu pedi que eu vou pra lá. Dando uma walk por aqui. Ela vai achar que eu dei a volta. E aí deixa ela aqui no chão também pra ganhar um tempinho. Perfeito. E o cão sorrindo na cara dos caras, filho. Você tá louco, mano. Tem uns caras com lanterna, então eu tenho que ficar ligado por aqui. Oh yeah. Fazer ela gastar o sprint burst. E agora sim pego essa magzinha aqui, suave. Só gastar o sprint dela mesmo. Eu ia dar o bait ali, só que eu me travei. Porque a mag não deixou, droga. Mas ok, vai. Deixamos o itemzinho dela ali no chão. Perfeito. Agora eu vou vir nessa fang então, já que eu gastei já o sprint burst dela. Estamos suave. Ih, a mina quer virar a capitã, velho. Que isso, mano. Serviram, velho? Caraca, mano. Agora eu vou acertar uma garrafinha nela. Só pra... Caso ela tenha dead hard, ela não consiga usar. É, ok. Já levantaram a outra mina, então eu vou só pegar ela aqui mesmo. Vou enganchar logo aqui na frente. Perfeito, man. Perfeito. Então, bora. Beleza, segundo ela também. Eu ia tacar uma garrafinha no gancho aqui, porém... Tô sem garrafinha. Matéria sido inútil que ninguém veio salvar ainda. Aquele item, ele tá prestes a sumir já. Que diluça. E agora cadê os caras, mano? Eu acho que eu tô vendo alguém atrás desse tronco. Não sei se eu sou louco. Ah, não sou louco, não, velho. Não tô errado na minha tese, parceira. Ficou pra lá? Ah, ok. Ela vai querer me loupar aqui, mas ela vai morrer, ó. Eu sou um clown, simplesmente. Eu não tenho o que ela fazer. Não tenho o que ela fazer, velho. O clown você não pode loupar, mano. Se você não quer gastar palest, não vá pra uma palest. É simples, velho. Se a gente ficar só em janela, mesmo assim, é bem complicado, mano. O clown você tem que entrar no looping e sair do looping. Entrar no looping e sair do looping. Tentar fazer isso, porque... É um GG, tá ligado? Não tem muito o que fazer contra ele. Dá mais com essa... Com essa build aqui, velho. É muito surreal. A garrafa fica muito... Insuportável. Porque a... O gás fica bem maior. Tu fica sem ver mais ainda. E ainda fica lerdo por mais tempo. Então é muito complicado. Bom, já salvaram a mina ali. Nem... Nem esperava que eu não salvar na real, mano. Não agora. Será que eles ficaram aqui? A gente tem salvado e ido embora, né? Mas, pelo visto, agora não. Tá, estão as duas aqui, ok. Não vou nem tacar a garrafa nessa mag ainda. Ou vou... Vou tacar. Porque eu vou dar o hit nela. E ela vai ficar lerdinha. O sprint dela não vai ser tão longo, tá vendo? Ela ficou lerdíssima. Taca... Eita, tá aqui errada. Eu sou um deus, velho. Eu sou um deus. Agora eu vou tacar aqui. E ela só com o Dead Hard que vai conseguir. Mas eu bati bem antes, porque ela não conseguiu usar o Dead Hard pra parte. Então foi nice. Perfeito, mano. Tá vendo? Não tem o que eles fazerem, velho. Deve estar muito pito, mano. Deve estar muito pito. Tem um cara até que se matou. De tanto estresse na vida. Tô falando que sai pendo. Irrita, velho. Tô te falando, mano. Acabaram mais um gerador. Mesmo com essa pressão toda. A gente tomou três geradores. Você tá doido, velho. Muita coisa, mano. Ok. Tá vendo que todos os galos estão brancos. Então quer dizer que todos foram bloqueados tranquilinho. Aquele lá que acabou provavelmente. E agora pra onde será que o Seer correu, mano? Eles vão estar lá salvando ela, porque... Pelo histórico deles, eles vão estar ali já salvando ou não? Não. Noto o Day, velho. Eles estão se rilando agora, então. O que é que será que eles foram? A gente vai acabar esse gerador aqui. Eles podem ter ido pra lá ou pra cá. Não dá pra saber. Na real não dá pra saber, mano. Opa! É, chutei certo. Nice. Ela tava realmente aqui. Perfeito, velho. Ela vai descer? É, ela vai descer. Ok. Achei que ela ia pular, mas não. Aqui tem janela. Talvez ela pule. Oh, yeah. Tacar um bagulhinho aqui pra ela ficar bem lerdinha. E já conseguir um hitzão tranquilo aqui. Perfeito. Agora ela vai pegar nela de novo. Oh, yeah. Agora eu vou cortar por aqui por fora, porque ela pulou essa daqui, eu sabia. Nice. Agora eu vou tacar ali a garrafinha nela. Pronto. Agora não tem mais o que ela fazer. Tacar outra aqui pra garantir. Nice. Já bati bem antes do Dead Hard, porque eu... Ela sabe que eu espero o Dead Hard. Ela sabe que eu espero. Então eu saí batendo logo pra pegar ela desprevenida. E agora eu posso dar uma mori nela. Ela quitou. Tá vendo? Quitou. Ficou pitinho. Poderam ter dado uma mori pra irritar mais ainda, mas... A menina ficou tão irritada que quitou, velho. Tô falando que essa pambirrita, velho. Agora eu vou vir nessa mag? Não, não. Eu vou vir nessa mag? É, eu vou vir nessa mag. Ela vai tacar? Nice. E aqui ela toma, perfeito. É, agora eu vou na Yui. Cadê a Yui? Agora vamos fazer luck pra irritar os caras mais ainda, velho. A build mais tóxica do clã, na moral, velho. Essa pambirrita demais, mano. Era pra eu ter vindo na Yui, mano. Não queria ir na mag, não. Droga, velho. Agora eu posso counterar o DS na mag com o Mori. Porque agora o Mori não é mais imoral. O Mori não é mais imoral agora. Eu posso simplesmente counterar o DS aí, se vi dela. Com o Mori. Então eu vou fazer isso. Só bora, velho. Chupar o dedinho. Ah, me dá isso aí. Obrigado. Tranquilo. Deixa eu ver se ele tá bom aqui. Dá isso aí. Vou botar aqui no bolso. Tá bom, tranquilo. Que bagulho nojento, mano. Meu Deus, velho. E agora a hatch. Pra ser mais tóxico, eu poderia só fazer... Só fazer... Opa, ela tá aqui. Só fazer luck, tá ligado? Porém... Porém é a vida, né? Fazer o quê? Pra onde ela foi? Ah, eu tô vendo ela correndo aqui fora. Na ice. Tacar a garrafinha nela. Com uma garrafa branca em uma grande área. Aqui não tem pallet, velho. Eu consigo pegar ela... Independente do lugar que eu taque praticamente, tá ligado? Se eu taque a próxima dela, a bagulho já vai pegar. Ela vai ser obrigada a atacar. Agora eu vou fazer um... Vou fazer um... Vou fazer um... Blues de Lust Game. Ah, nem vai precisar. Ela só caiu no beijo aqui mesmo. Gigiis, man. Gigiis pra caralho, mano. Na moral. Esse... Não. Essa partida pra esses caras devem ter sido insuportável, mano. Eu sempre procuro dar partida ser legal pros caras, mas aqui... Opa, pode dar uma more nela, porque ela já morre no gancho, né? Ok. Vamos dar uma morezão então nela aqui, ó. Toma, só bora. Mas aqui eu foquei em irritar mesmo. Deixei a parte de insuportável pros caras e deu certo, mano. Só bora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha do Alto Reven. O novo Alto Reven. Vamos ver como é que a gente se sai aqui, mano. Vamos tentar irritar esses caras ao máximo, velho. Só bora, meu irmão. Já vi a Vertuzinha aqui? Então aqui já vai ser o primeiro hit já suave. Já vi alguém abrindo o caixa ali também. Vou tacar o negocinho nela pra ela ficar lerdinha. E aí, já consegui o hit perfeito. É... Eu vou ficar nela mesmo. Deixa eu ficar lá abrindo o caixa lá, porque... Eu vou ficar ignorando ela por ela ser obsessão, né? Então... É interessante eu pegar ela logo agora. Que depois eu não vou pegar mais. Fazer ela pula de novo. Pula, mas aí eu já consigo dar a volta. Eu tô louco? Ou... Vocês viram o que eu vi ou eu tô muito louco, velho? Meu Deus do céu, mano. Agora eu que tô com medo, velho. Tá bom, né? Deixa os caras serem felizes, né, mano? Bom. Vou enganchá-la aqui. E já vou dar uma olhinha pra lá, porque eu sei que tinha gente por lá, mano. Mas na real... Os geradores não... Os geradores ficaram bloqueados. Então quer dizer que não tem. É, eles tão pra lá. E já foi um gerador. Meu Deus do céu, velho. Eu dei uma chase de, sei lá, mano. 20 segundos a chase. Ou menos. E já acabaram o gerador. Mas ok, é a vida, né? Fazer o que, né, meu irmão? Já correndo pra cá. Eu já vi o rostezinho dele. Ele tá me procurando ainda. Tá com a garrafinha na cara dele, então. Pra evitar sprint alguma coisa. Mas não tem. Perfeito. Agora vamos começar a pegar nossas stacks, velho. Só bora. Só bora, meu irmão. Pra onde ele foi? Ele correu pra cá. A parte daqui já foi dropada. Então aqui ele tá morto, velho. Pela saudade de hard dele. Ah, ele realmente tem, velho. Droga. Droga, velho. Eu achei que ele não fosse ter. Mas aqui eu pego ele de qualquer forma. GG, gente. GG, 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 mano. O jogo não quer. O jogo não quer, velho. O jogo não quer que eu pegue esse cara, velho. Já vi, já. Ele não pegou a fumaça nele, meu. Deus do céu, velho. Ok, mano. Agora eu pego ele. Caralho, velho. Cara, difícil de cair, mano. Um erro, dead hard. Segundo, hit puxa pro ar, velho. GG, mano. GG, GG, GG. Mas ok. Rilara mina aqui. Eu vou tentar fazer um lagzinho. Não, não vale a pena, não. Não vale a pena porque ela é obsessão. Eu preciso ganhar as stacks, mano. Beleza. Vou pegar esse cara aqui. Então vou botar ele aqui no base, mano. Vou botar ele lá no gancho de trás do base, mano. Olha como é que tá escuro aqui embaixo, velho. Você tá doido, meu irmão. Ok. Ok. Já vai segundo enganchadinho. O gerador. Por enquanto estamos safe. Deixa eu ver se tem alguém. Algum gerador. Não. Todos os geradores estão brancos. Então quer dizer que não tinha ninguém gerador quando eu peguei ele. Isso é bom. Então por enquanto não tem ninguém. Pera, eu vi alguém aqui. Não. Você era uma tábua. Ah. Tente. Bom, então agora o que me resta é procurar, né? Olhar. Olhar. Opa. O geradorzinho avançado aqui. Ah, ok. A mina tá aqui. Ah, não. Mas é. Ok, ok. Perfeito. Ok. Eu acertei a garrafa dela. Mas mesmo assim ela conseguiu dar o fastball. Talvez porque ela pulou antes de pegar o efeito. Talvez ela esteja aqui. Não. Ela vazou pra lá. Ela vazou tremendos pra lá, velho. Meu Deus. Ela foi muito embora, mano. Que isso. Ela tá muito longe. Caralho. Mas tá bom, vai. Nada do que uma garrafinha do clã não resolva, né, velho. Nada do que ela não resolva. Se eu sabia que ela ia voltar, então eu dei o bracinho de dinossauro aqui. Deu pra ouvir pelo gemido dela. E era meio óbvio que ela ia voltar, porque essa parte é horrível. Mas ela fosse retão mesmo. Então foi nice. Conseguimos aqui a enganchadinha. Perfeito. Nossa, mas ela grita muito alto essa mina, velho. Você tá doido? Eu fico surdo, mano. Caralho. Abaixa um pouquinho aí, behavior. Caralho, mano. Bom, a mina terminou aquele gerador. Ele com certeza foi a obsessão que tava junto com aquela outra Elodie. Que também é uma Elodie. Mas enfim. Então eu não quero ir nela. Eu não quero ir nessa mina. Eu vou... Vamos tá sobando aquela Elodie. Eu vou nela agora. E só bora, mano. Irritar esses caras, velho. Nada como camperar, né. Irritando os caras. Porque o cara fica pito quando o que ele é campera. Mas na hora eu nem camperei, né. Eu achei o cara aqui. Ele não usou o Dead Red, então eu saí pegando. Porque eu tô sem paciência, entendeu? Tô sem paciência. Eu tô com calor aqui. Tô sem paciência, entendeu, mano. Não estraga o gancho na minha frente, não, hein. Ah, sou eu que tô irritado aqui no bagulho agora, filho. Ok. Eu só vou atrás dessa mina, então. Eu não posso ir na outra porque... De novo, cara. Ela fez a mesma coisa, velho. A mina é uma lenda. Vou deixar ela gastar o DS dela. Não tenta. Vamos pegar. Fazer o quê, né. Eu não fui ir na outra porque a outra era obsessão. Perfeito. Achei que ele ia fazer a mesma bosta que ela. Pera, ele correu pra lá? Não. Ó, entendi. Bom, então eu não vou pegar ele, não. Haha, vai que ele pula, né. Ah, vou pegar sim, vai. Tanto faz, mano. Eu ganho ponto. Deixa eu usar o DS dele. É bom que eu posso ir na outra Elogi agora. Ok, mano. Ele não precisava ter gasto esse DS dele agora, mas ok. Bom, agora sim vamos poder nessa Elogi aqui. Que ela tá achando bastante gente. Então era importante ela não ser obsessão. Vamos ver se ela vai pular. Eu vou ficar de olho aqui já. Não pulou, ok. Então só bora atrás dela, mano. Deixar um negocinho aqui pra ela bigulhar. Nossa, não bigulhou ela. Tinha que deixar um bagulhinho aqui no caminho. Ok. Ela não quis, então só pegar ela aqui agora. Ela dá a Slow Vault, perfeito. Vamos dar a volta aqui. Com o Save the Bash a gente dá a volta muito rápido. Vou tentar dar um walkzão aqui. Pra beitar ela. Não, não vai dar. Eu tô sem garrafa, então eu vou ter que... Ela talvez pule de novo? Não. Ela pulou e foi pra onde? Ela foi pra cá. Ela vai gastar cheque agora então. Provavelmente não. Ok. Eu dei um walkzão pra ela não pular na janela. Vou dar uma garrafinha aqui pra ela não usar o Dead Red nem nada. Perfeito. Ela usou. Porém a garrafinha me ajudou. Ela não conseguiu chegar na janela há tempo. Perfeito. Vai só, bora. Agora eu vou enganchá-la aqui mesmo nesse ganchinho. Deixa eu ver os geradores. Tá tudo em branco ainda, então ninguém tá fazendo o game por enquanto. Perfeito. Vou dar uma recarregadinha. Por mais que eu só tenha gasto uma garrafa, é importante ter, né? Sempre as quatro, o máximo que eu conseguir. Então bora. Agora eu vou quebrar essa parte aqui. Porque ela é boa, meu irmão. É a segunda daquela elogia agora. Perfeito. Aquela outra elogia também é a segunda dela. Então temos duas pessoas que já morrem. Tenho que me ligar nisso. Porque caso a parte da peste for cair nessas pessoas pra tirar logo da partida e conseguir facilitar a minha vida. Agora o negócio é ficar olhando os geradores, ó. Porque tá tudo por aqui. Então agora eu tenho que olhar. Nice. Eu vou nesse cara aqui. Esse cara aqui eu não sabia nem que ele tava na partida, mano. Eu não tinha visto ele em nenhum momento. Tá com a garrafinha nele. Ele não tá enxergando nada. Tá totalmente lido. Corro muito tempo e aqui ele cai. Agora eu vou fazer um lagzinho. Um lagzinho pra poder, né, dar aquela pressão que nós precisamos. Cadê o Dwight? Ele correu pra lá, ok. Não vale a pena ir nele não, porque eu tô com preguiça mesmo. Então vamos só pegar esse Felix aqui mesmo. Se ele tirar a mina do gancho. Ele vai ter que tirar então. Eu vou tirar ele pro gancho. Porque ele vai ter que tirar. Ela vai morrer. Então ele vai tirar. Obrigado. Obrigado. Fica com o Deus aí no chão, amiguinho. E agora eu poderia dar um mole nela se eu quisesse. Nossa, mano. Eu tomei um susto, velho. Eu tomei um susto, irmão. Batendo nesse cara. Porque, tipo, eu imaginava que ele poderia ficar na pallet. Daí foi um excelente play. Só que eu tomei um susto, mano. De acertar ele, velho. Ok, eu vou tacar uma bagulhinha aqui em cima da checa. Ele tá por aqui? É engraçado. Não pegou na checa inteira? Essa aqui é diferente. É tipo um barraquinho, mano. Ele não pegou na checa inteira a garrafa. Pera, não foi ele que salvou, mano. Ou foi? Será que foi ele que salvou? Caramba. Vou derrubar essa mina de novo. Vou encher o saco dela mesmo, velho. Encher o saco dela, mano. Vou dar a volta por aqui. Oh, yeah. Perfeito. Agora eu vou vir nessa mina. Ih, meu Deus. Ela droppou item. What the hell, velho? A mina é uma lenda. E agora eu posso dar uma mori nessa mina aqui já. Então só bora. Porque ela já vai morrer no gancho. Então vamos dar uma morizão nela. Que é como eu sempre usei uma mori. Meu Deus. What? Foi ela que tacou essa pallet? Meu Deus do céu, mano. Ok. Vamos morrer então, Miguel. Vamos morrer. Dá ajuda aqui. Obrigado. Tamo junto. Nossa senhora. Que bagulho nojento, velho. Que bagulho nojento, velho. Ok. Vamos recarregar aqui a nossa garrafinha então. Eu tô só com uma. Eles vão estar tudo por ali. Porque eu apliquei uma pressão insana aqui nessa zona do mapa. Os geradores estão bem perto um do outro. Isso é muito bom pra mim. E agora o que me resta é checar os geradores. E ver pra onde eles foram de fato, mano. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui. Ninguém veio pra cá. Eu acho que eles vão estar naquele lá mesmo, viu? Naquele lá. Porque eles já estavam lá. Tinha duas pessoas lá, né? Então provavelmente que eles voltem aqui. Até porque aqui tem um looping muito bom. Que é esse ônibus aqui. Acabaram. Demorei pra me tocar, velho. Ele vai ter que tacar. Oh, yeah. Perfeito. Eu sabia que ele ia querer tacar. Nossa, os caras tão ficando realmente em pé, velho. O que que tá acontecendo, irmão? Vamos lá então. Ele também já morre no aganjo. Tô já lá pra lá. O mole, perfeito. O que que tá acontecendo que eu tô derrubando? Os caras tão ficando em pé, velho. Dead by daylight. Ih, agora cortou o dedo mindinho, mano. Ó, lá, lá, lá. Só que é do mesmo tamanho. Que isso, velho. Injustiça, mano. Ok, perfeito. Não precisa nem enganchar. Bom, será que ele terminou esse gerador aqui sozinho? Eu acho que sim, viu? Porque eu só vi ele correndo. Só se o outro ficou agachado e depois saiu andando. Mas aí tem que ser muito rato, velho. Tem que ser muito rato pra fazer isso. Bom. Agora quem me resta de novo é olhar os geradores e ir eliminando de um por um. Porque Chase contra essa build aqui é muito complicada. O que reta pros caras é tentar arrustar o gerador mesmo. Porque ele não tem muita chance contra essa build, se não arrustar o gerador. Porque as Chase são muito rápidas. E se liga o quão rápido vai ser essa Chase. Presta atenção. Aqui é o primeiro hit. Beleza, agora eu vou tacar uma garrafinha aqui. E aqui a gente baita ele e ele já cai. Ele desistiu. Simplesmente ele desistiu. O que eu não tenho o que fazer, velho? Tipo, eu volto muito rápido do hit. Eu consigo tacar uma garrafa. O cara fica um lento sem ver nada. O cara simplesmente desistiu. Esse palha vai até quitar, mano. Eu não posso dar uma hora nele porque ele não morre no gancho. Então vamos só enganchar mesmo. É bom porque esse gerador não estiver bloqueado quer dizer que tinha gente. Mas não. Ok. Bom, garrafinha recarregada. Carinha no gancho. Agora é só esperar o outro dar algum sinal de vida. Então pra facilitar a vida de vocês, quando o outro der um sinal de vida... Ih, o cara quitou. Esse corvo aqui voltou agora. Então quer dizer que o cara tava por aqui. Será que tá dentro do Samario? Não. 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 Bom. Então quando acontecer alguma coisa eu volto, mano. Opa. Opa. Vi rastrozinho. Vi rastrozinho. Rastrozinho. Vem cá, amiguinho. Vem só um pouquinho. Porque eu vi teu rastrozinho. Meu parceiro. Não tá com a pallet. Bora. Bora chasesada, mano. Ela não pulou a janela. Isso é horrível pra ela. O cara aqui já gastou a palha. Então agora é só dar um hitzão nela. Tranquilo. Perfeito. Agora é só tacar a garrafinha. Vai ficar super lhe ataca a outra aqui. Pra ferrar mais elas. Esperar o dead hard. O dead hard o cara nem vai tão pra frente assim. Não dá nem pra ver que ele foi pra frente direito. Tão lerdo que os caras ficam. GG. Tá vendo como é que as chases são absurdamente rápidas, mano? Você tá doido? Sem chance pro adversário. Ih, eu posso dar uma more nela, véi. Só bora. GGzão. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Partidinhas maravilhosas com o Clown. Irritamos muito os Survivor. Meu Deus, vocês devem ter ficado pita. Deve ser insuportável enfrentar isso. E não façam essa build, tá bom? É só a criação de conteúdo aqui. Não aconselho a usar essa build, não. Fica tranquilo aí com o teu Billy, com a tua nerd, entendeu? Deixa o clão ali quietinho. Ele é fraquinho mesmo. Deixa ele lá. Deixa ele lá quietinho no canto dele. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. E deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. 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 Obrigado.